Jogado no sofá da sala Um tema de felizes para sempre E um casal se amando mesmo em crise Até que poderia ser a gente Se toda vez que a gente brigar E você sumir assim Não tem motivos pra continuar Vai ser o nosso fim O filme já tá no final E aquele casal já tá num clima quente Até que poderia ser a gente Meu celular, nenhum sinal Sabe aquele casal Já tá se amando loucamente Até que poderia ser a gente O filme já tá no final E aquele casal já tá num clima quente Até que poderia ser a gente Meu celular, nenhum sinal Sabe aquele casal Já tá se amando loucamente Até que poderia ser a gente Jogado no sofá da sala Sem desgrudar do celular Já foi mais uma madrugada E nada de você chegar E na TV rolando um filme Com tema de felizes para sempre E um casal se amando mesmo em crise Até que poderia ser a gente Se toda vez que a gente brigar Se toda vez que a gente brigar E você sumir assim Não tem motivos pra continuar Vai ser o nosso fim O filme já tá no final E aquele casal já tá num clima quente Até que poderia ser a gente O filme já tá num clima quente E o filme já tá num clima quente Até que poderia ser a gente O filme já tá num final E aquele casal já tá num clima quente Até que poderia ser a gente Meu celular nenhum sinal Sabe aquele casal Já tá se amando loucamente Até que poderia ser a gente A gente